A arena praticamente vazia para ver Santa Cruz em seu Belo Jardim. O mistão de Eutrópio fez 4 a 0 e assumiu a segunda colocação do hexagonal do pernambucano. Matheus Suca, o monstro da informação, mostra tudo para nós. O adversário do Santa é o Belo Jardim, que não tem mais chance de classificação. Melhor para o tricolor, basta acertar a pontaria. E se não vai com bola rolando, é só parar a bola, meu filho. De preferência na marca do pênalti, André Luiz é derrubado na área. Na batida, Anderson Salles manda com aquela categoria. Sem chance para o goleiro, 1 a 0. E quase o zagueiro faz o segundo nesta, adivinha? Cobrança de falta. A bola parada continua sendo a principal arma dos tricolores. E quando Tomás sofre pênalti, é o próprio Tomás quem bate e faz o segundo do Santa, fácil, fácil. Tem mais, Júlio Sheik, que perde esta chance incrível. Balança as redes depois do passe de Nininho. É o terceiro do tricolor. Para fechar, jogada individual de André Luiz. O atacante recebe, gira e emenda uma bomba de fora da área. André chora depois do gol. Final, Santa 4, Belo Jardim 0. Pode ver que os jogadores saíram exaustos, mesmo num jogo que nós ganhamos de 4 a 0. E eu acho que isso é importante, manter esse nível de competitividade. A nossa agressividade, principalmente no final até do jogo, ela aumentou. A nossa agressividade, principalmente no final até do jogo, ela aumentou. A nossa agressividade, principalmente no final até do jogo, ela aumentou. A nossa agressividade, principalmente no final até do jogo, ela aumentou. A nossa agressividade, principalmente no final até do jogo, ela aumentou. A nossa agressividade, principalmente no final até do jogo, ela aumentou. Obrigado.